Oi! O que acha de dar uma voltinha pelo mundo Keds? Pra começar, a gente volta 100 anos na história. Foi quando a Keds nasceu lá nos Estados Unidos. E já começou revolucionando a moda com a criação do primeiro sneaker do mundo, o Champion. Com um design simples e elegante, o modelo Champion se transformou num ícone. E foi parar no pé de celebridades como Kristen Stewart, Emma Stone, Katy Perry e Audrey Hepburn. Nesses 100 anos, a Keds ganhou o mundo. E quer saber do mais legal? O Brasil já é o maior mercado internacional da Keds fora dos Estados Unidos. A Keds foi feita especialmente pras meninas. Sempre criando coleções cheias de estampas, cores e tendências. Aqui no Brasil, as meninas ainda se surpreendem com o estilo leve, feminino e alto astral da Keds. Um tênis cheio de variedades pra ter uma coleção inteira em casa. Perfeito pras nossas Brave Girls. Falando em Brave Girls, é assim que nós chamamos as meninas apaixonadas por Keds. Porque nós acreditamos que elas misturam feminilidade com muita coragem pra alcançar os seus sonhos. São meninas de 13 a 18 anos que adoram se divertir e curtir o dia. São sociais, amam estar com os amigos, mas sem perder sua personalidade. Uma das inspirações das Brave Girls é a cantora americana Taylor Swift. Não é à toa que a Taylor é a nossa garota propaganda. Ela é uma das cantoras mais famosas do mundo. Suas músicas mostram pras meninas como é importante que elas sejam autênticas. Já que cada Brave Girl tem um jeitinho único e especial, a Keds tem muitos. Olha quantos jeitos legais de criar looks com Keds. E a marca ainda faz parcerias que tem tudo a ver com ela. São as coleções especiais. Curtiu? Essa é a Keds. Há quase 100 anos nos corações e nos pés das meninas. A coleção Outono-Inverno da Keds se inspirou nas tendências mais lindas. E agora apresenta modelos especialmente criados pras nossas Brave Girls. É um mais surpreendente que outro. Dá uma olhada nas novidades que vêm por aí. Chegou a hora de ser feliz com a tendência Pop-T-Mystic. Estampas inspiradas nos padrões divertidos dos clássicos preto e branco que se uniram à vibração dos tons rosas, amarelos e verdes para criar a tendência que é puro otimismo. A Pop-T-Mystic está chegando para encher de brilho os dias das Brave Girls. O inverno é uma estação de puro charme. Pensando nisso, a Keds chegou com a tendência Folk Tale, reconectando as Brave Girls com tradições artesanais. Tem estampa étnica, bordado e muitas cores quentes. É para esquentar os corações. A autenticidade das Brave Girls foi a principal inspiração para a Leather & Lace. A tendência é uma mistura das forças do rock, do couro e do animal print com a delicadeza da renda e do pink. Perfeito para meninas cheias de coragem aproveitarem a vida ao máximo. Os modelos da coleção Outono Inverno 2015 são exclusivos da Keds para colorir os dias das Brave Girls. E as novidades não param por aí. Esses são os produtos destaque da coleção. Que tá na cara porque eles são destaque, né? Coleção Outono Inverno 2015 Dias mais lindos, vem aí! Música 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 Obrigado.